o salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de gta 5 online trazendo isso aí galera o novo método de você está fazendo criações de super trajes moda de galera é exatamente isso nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando para vocês galera assim vocês vai montar super trajes moda de o começo sem requisito nenhum sem você precisar ter nada tá bom galera você não vai precisar ter que achar daí a nem meia na canela a gente vai buscar tudo e vamos montar no tutorial mas galera pisando não é nenhum vídeo só que eu vou ensinar isso daqui e vai ser um vai ser em partes de um vídeo dois vídeo três beleza então você segue comigo aí então se você tá vendo esse vídeo fez ele então você fica ligado para o próximo o próximo para você montar no final você vai ter um super traje sem você ter nada tutorial tanto para veterano quanto para iniciante para quem sabe fazer e para quem não sabe fazer também tá bom primeiro passo aqui galera isso não requisito isso aqui é obrigação entendeu você tem que ter a ave do modo história você tem que ir lá comer um peioto de ave no modo história faz um save lá no modo história para essa ave aparecer lá no modo diretor eu vou deixar um vídeo no final deste vídeo aqui tá bom na descrição também tem um link de um vídeo onde eu mostro a localização onde você precisa ir lá com o personagem do modo história com o Frank com o Michael com o Trevor vai comer uma plantinha vai se transformar em uma ave e aí você vai depois que você perder a alucinação lá você faz um save no modo história né salvo jogo e vem para o diretor vem para o online e segue esse vídeo aqui beleza vamos lá galera o que que eu vou ensinar aqui eu vou ensinar você passar as palavras mod de um traje as palavras né modificadas de um traje para outro pegar a meia na canela lá dentro do diretor e um crachá da da EA distintivo fechou tá vendo esse traje aqui galera ele tem palavra mod ali na coxa tá vendo ó no braço ali também tem tá bom ou nas costas também tem escrito Dinka então é isso que a gente vai fazer a gente vai pegar uma palavra de um outro traje que é um traje de corrida que tá ali na atendente e vai montar um traje tipo esse aqui colocando essas palavras aqui tá certo então beleza então vamos lá loja de roupa vamos lá vai vir aqui na atendente tá bom deixa eu acho que ele tem bolsa galera ele não dá acesso aqui tá bom agora sim a gente vai vir aqui galera em trajes de corrida se eu não me engano é né e o que seja que macacão de corrida aqui ó macacão de corrida olha aqui galera o peito e os braços e a perna tá vendo que tem coisas escritas então a gente vai passar esses logos aqui desse traje para outro traje mod super mod que a gente vai montar então você escolhe o traje que você quer aqui ó e aí compra ele beleza eu vou usar esse primeiro aqui o rosto não pode ter brinco óculos boneca pacete nada tá bom beleza galera a restauração vamos deixar em última localização tem gente que tá se aqui matando dentro do modo diretor e aí deixa a restauração tipo num apartamento num dentro de algum lugar bunker complexo e não vai nascer com traje a sua restauração tem que tá em última localização como a minha está aqui tá bem já mandar um salve para o anônimo se inscreveu carai bagulho tá bugado mano que merda aparece o nome de quem se inscreveu mas enfim se inscreveu aí no canal então seja bem vindo galera vamos fazer o seguinte em estilo paraquedas é a gente deixa ligado aqui tá bom deixa o paraquedas ligado aí porque é assim a maioria de vocês quando for fazer a primeira vez assim não vai duplicar a ave eu sei como duplicar a ave de primeira mas eu tô ensinando para quem não sabe tá bom pega um carro de rua uma moto ou um veículo particular de vocês vem aqui na corrida contra o relógio esta semana ela está aqui nessa localização mas toda quinta-feira muda porque tem aquela pequena atualização do GTA e essa corrida muda se você tá vendo esse vídeo em outra data e a corrida não está mais aqui procure ela no mapa que com certeza ela está em outro local porque como eu disse toda quinta-feira a corrida do relógio muda beleza bem em cima da corrida aperta a seta para a direita iniciou segura a seta para baixo e coloca no personagem do modo história no modo história menu de interação e clique em modo diretor aqui no modo diretor galera vem atores vem aqui embaixo o personagem do online adiciona o gta online 1 aqui ó aperta triângulo ou é peraí galera acho que e a gente volta aqui galera é personagens do online tá gente adiciona esse primeiro aqui tá bom ó adicionei gta online 1 tá adicionado apertei triângulo ou y se tiver no xbox one volta vem animais agora a e aí você adiciona a ave lá que você tem do modo história tem um falcão aqui beleza apertei triângulo aqui como já falei ou y se for no xbox one tá bom volta vem aqui em escolher atores do favorito e pode ver que os dois favoritos que eu adicionei galera é o gta online 1 e o falcão não tem mais nenhum tá então você vê que de primeira instância não duplica ali a ave que está dentro a da da gaiola tá bom então galera é o seguinte você vai sair não duplicou de primeira você vai sair aí vai para o modo história e o modo história galera vai apertar arte gt online e sessão apenas de convite galera chegando aqui no modo online tá bom agora a gente vem tira aqui vem estilo paraquedas tira aqui o paraquedas tá bom espera aparecer aquele círculo laranja no canto inferior direito da tela aonde vai fazer o salvamento do jogo e agora sim a ave lá dentro do modo diretor vai começar a duplicar beleza beleza então a gente vem aqui com o carro de rua mesmo inicia com seta para direita em cima da corrida contra o relógio coloca no personagem do modo história galera agora vem aqui em escolher atores do favorito segura analógico para cima ou para baixo ali fica com ele pressionado ali e você vai ver que a ave que está dentro da gaiola vai começar a duplicar ela vai começar a se multiplicar olha aí galera já tem dois falcão então cada vez que vai para o trailer e volta a ave começa a duplicar olha fez ali três falcão enfim galera agora é o processinho de 25 a 27 minutos né até o personagem que está dentro do trailer passar para dentro da gaiola tá bom galera aí vai ser o momento que a gente vai para a luta e vamos fazer os esquemas aí para deixar o traje ali a primeira preparação aqui né desse vídeo para deixar o traje top da mais para frente aí a gente conseguir trazer nos outros vídeos a conclusão desse primeiro vídeo aqui beleza então assim que passar o tempo e tiver quase já passando para dentro da gaiola o personagem eu volto com vocês vamos lá pessoal aqui é o seguinte eu vejo o momento aí que o personagem passa para dentro da gaiola beleza galera então você deixa voltar um pouquinho aqui para ficar bem congelado ali o personagem dentro da gaiola tá bom então assim fica mais ou menos ali passa ali uns dois minutos ali depois que o personagem passa dentro da gaiola deixa a câmera ficar indo e voltando para o trailer ali para deixar bem congelado mesmo porque às vezes se desbugar ali na hora que vocês for trocar os trajes ali vocês vai ter que adicionar ave de novo e duplicar de novo para o personagem passar para dentro da gaiola né se vocês debichar mais um pouquinho aqui ó passando assim ele não vai descongelar tá bom mas se descongelar é o que eu falei adicionar ave de novo tá e vamos e duplica mais um pouquinho para o personagem passar para dentro da gaiola beleza galera então aqui é o seguinte ó a exclui a ave tá vem aqui na ave aperta triângulo ou y estiver no xbox one exclui a ave tá agora já pode voltar aqui aperta para voltar aqui vai em atores praiando vai em praiano tá bom e aí vocês vão começar a mudar os trajes tá bom galera aí vocês vai ver ali que vai começar a aparecer os trajes moda diversos trajes aí tá então vamos lá atores aqui praiano tá fã do calçadão e aí vocês muda aí ó fica apertando o quadrado ou x estiver no xbox one para mudar os trajes tá então agora é o processo que é o processo de congelamento tá bom não é difícil só um pouquinho demorado demora aí galera o pessoal fica me perguntando mas quanto tempo demora irmão galera é 30 minutinho 20 15 10 depende depende entendeu então como é que é o processo de congelamento ó ficou mudando aqui ó aí você aperta volta vai escolher atores do favorito coloca no gta online 1 volta de novo vai em atores praiano e ou coloca no transeunte ou no marombeiro ou no fundo calçadão e fica mudando você vai fazer esse processo bem rapidinho tá não precisa ser tão rápido também mas não tão devagar tá ó volta ali coloca no gta online atores praiano ou transeunte ou marombeiro fica mudando ó tá vai fazer esse processo infinito não congelou nada volta atores escolher atores favorito né e aí coloca no gta online 1 e volta de novo vai fazer esse processo até você ver que congelou a palavra mod ali do traje tá bom galera logo sweet beleza galera então aqui é o seguinte ó vamos lá de novo ó tô fazendo o processo aqui vocês vai ver o exato momento que vai congelar ali é as palavras mod vai congelar pode congelar também o tênis pode congelar também o a ombreira já congelou galera ó congelou tá bom lá ó a ombreira o tênis ó pode ver que o tênis não muda mais tá congelado tá bom e os logo ali do braço logo sweet as palavras mod né é da canela do peito do braço olha congelou a ombreira o tênis e as palavras mod beleza então agora é o seguinte que que a gente vai fazer a gente vai procurar é trajes com as máscaras de transferência beleza vamos procurar traje com as máscaras de transferência tá bom então vamos lá então vamos lá pessoal eu vou deixar aqui a foto para vocês é das das máscaras que você tem que achar o traje tá bom então você vai achar um traje com alguma dessas máscaras que você tão vendo ainda foto tá bom e não quer dizer também galera que você vai achar um traje com essa máscara que ainda vai dar certo também porque tem coisas no traje que não vai tipo itens de roupa natalina tudo que você vê de natalino ali você não pega tá é o traje que tem aquela luva de monstro de de lobisomem lá que tem uma azul é grandona peludona né aquela aquele aquele traje com aquela luva também não vai tá bom galera então itens natalinos e aquela luva lá não vai beleza nenhum tipo de de capacete de acessório aí também do do acessório não de capacete tipo de capacete joggernaut não vai tá bom galera pessoal me pergunta bastante não vai tá você só desce com o traje e algum acessório ali coldre né não é o coldre que tem o radinho no ombro é o coldre normal né é estetoscópio fone corrente né aquela aquele aquele crucifixo também você consegue tá transferindo o outro traje enfim galera tem você tem que prestar bem atenção no traje que você vai levar não leva ele muito bugadão não tem palavra mod que não desce também não salva tá bom você não vai conseguir então galera presta bem atenção não seja zoião em querer levar um traje muito bugadão e tal leva uma coisa mais tranquila aí você vai montando né como eu falei nesse vídeo aqui a gente vai montando por partes até a gente chegar em um traje super insano super mod de aí com palavra mod mena canela crachá galera é insano tá então segue comigo no tutorial que vai dar tudo certo beleza galera que é o seguinte então assim você vai procurando aí né o traje que tem alguma dessas máscaras assim assim eu tô procurando o traje como tipo mena canela não importa qualquer uma mena canela camuflada colorida né e eu tô procurando isso eu quero isso aí depois eu vou achar um traje com crachá da Evo transferir vou sair fora do modo diretor depois eu vou subir de novo com esse mesmo traje tá então vou dar uma procurada aqui já volto com vocês galera então vamos lá eu já tô de volta aqui beleza e eu achei esse traje aqui ó tá pra mim ele tá ótimo achei ele muito top com camisa do tron ali tá e uma meia na canela camuflada bege tá bom camuflada bege poderia ser branca é azul vermelha rosa eu não quero eu quero essa tá porque eu vi eu percebi eu não sei mas eu acho que esse tron aqui galera é um tron é diferenciado não tem pra venda eu não sei se ele é um douradão é meio que um bege mas não vamos ver depois que eu vou tirar esse colete quando chegar na sessão então enfim galera adicione aqui aperta y triângulo para adicionar o traje que vocês quer eu quero esse irmão então vai lá adiciona aí aperta y triângulo né se tiver no ps4 então vamos lá adicionou beleza então que a gente vai fazer agora a gente já adicionou o traje que a gente quer tá bom a gente vai voltar e vamos excluir o personagem do online 1 tá bom vamos voltar e excluir o personagem do online 1 para que para poder é transferir o crachá da ia tá bom a gente tem que excluir o gt online 1 tá bom pessoal tem que excluir o gt online 1 para poder transferir os crachá da ia ao distintivo beleza então vou dar um corte no vídeo galera vou excluir o gt online 1 e já vou procurar o traje com crachá da ia beleza pessoal já tô de volta aqui eu já excluí voltei lá em escolher atores do favoritos e agora eu vou escolher um traje que tem o crachá da ia ao distintivo tá bom galera se a gente vou escolher aqui um traje com crachá da ia ao distintivo e voltar lá em escolher atores favoritos favoritos e passar em cima do gt online 1 não vai dar certo tá bom ele não vai transferir beleza então vamos lá escutem aí o que eu tô falando eu não mostrei excluindo mas tem que excluir o gt online 1 tá bom galera vou pegar esse crachá aqui mesmo ele tá sem o distintivo porque eu tô sem paciência já tem um bom tempo que eu tô aqui eu não achei tá então vou pegar só esse que tá com crachá no peito mas vocês aguardem aí fiquem procurando que tem um distintivo na cintura tá bom agora eu vou voltar aqui galera escolher atores do favorito e pode ver ó já passou para o traje tá vendo não tinha eu tinha um outro ali embaixo galera que é um outro traje que eu ia levar mas eu vou levar o primeiro mesmo tá vendo que eu não escolher atores favoritos eu não tenho gt online 1 eu já excluí antes de achar o crachá tem que excluir porque se você não excluir na hora de você transferir ele não vai transferir porque o gt online 1 impede a transferência do crachá para os nossos trajes que a gente tem ali no escolher atores favorito tá bom então beleza entenderam aí beleza galera é o seguinte chegando aqui ó a gente clicou para sair menu de interação e clique em sair do modo diretor aqui galera no modo história a gente vai apertar start gt online jogar gt online sessão apenas por convite chegando aqui galera na sessão que vai acontecer vai dar um erro vai aparecer rapidamente e vai dar um erro tá bom lá o erro confirma o erro a gente vai cair no modo história do modo história a gente cria uma sessão de convite novamente novamente e aí sim vai dar certo beleza chegando aqui no online tá bom galera aqui que eu vou fazer já vou ali no na loja de roupa tá bom vou vir na atendente vou salvar o traje antes de qualquer coisa que vocês vai fazer no traje salve o traje primeiro tá bom vamos salvar o traje aqui beleza salvou o traje vamos cometer suicídio para ver se o traje realmente está salvo aqui olha ali no estilo tá vendo bej full então tá ali agora vou cometer suicídio então na hora que eu levantar aqui tá depois que eu tiver cometido suicídio e for ali em estilos e ver que o mesmo nome que eu acabei de salvar está lá deu certo o traje é meu definitivamente ó tá bom galera traje bej full pronto o traje já está salvo com sucesso já era eu não vou perder mais esse traje beleza que que eu vou fazer aqui galera agora vou tirar esse paraquedas vou tirar esse colete e eu vamos ver se as minhas suspeitas que esse tron aqui era realmente raro é um tron que não vende na loja né é verídica mesmo né que eu tô com essa leve suspeita mas vamos tirar esse colete aqui e vamos ver as palavras mod também no traje como é que ele ficou ali olha aí galera é exatamente o que eu pensei é um traje do tron é super raro não tem para venda dessa cor aqui tá bom topzera demais olha como que ficou galera com as ombreira tá com as palavras mod no peito no braço então assim a gente consegue montar o traje que a gente mais quer no GTA 5 online tá bom então esse aqui é o primeiro vídeo e depois eu vou fazer olha lá galera as palavras mod no peito no braço crachá ombreira meia na canela bege camuflada com sapatinho ali de corrida é insano galera é insano demais arrebenta no botão de like e aí eu vou fazer um outro vídeo subindo com esse traje novamente para o modo diretor beleza vou ficando por aqui forte abraço e fique com Deus tchau 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 tchau